Mas vou viver só pra Deus, deixar que Deus conduza minha vida por completo Nada nos caminhos teus, não faz sentido viver Se não pra te adorar, eu estar em Deus em todo o tempo Mas a minha escolha é de te pertencer, mas te estressei de seguir Contemplar bastante de Tua lei, pelo Teu bem sorrir Pra onde? Pra onde iria eu? Se só em Deus posso achar palavras de vida eterna Tua palavra é Deus, eu respondi dentro do meu coração Quando eu peço a compra de Tua que eu passei E ela não abre mão, o meu bem maior ia me testar Ela eu vou ver de nós E terei pra sempre onde não eu rio E eu vou pra onde? Esse eu faço Essa é a doce, eu sou Aleluia! Glória a Deus! Não vou pra te ver a minha mão na pele Mas vou viver só pra Deus Deixar que Deus conduza minha vida por completo Nada nos caminhos teus, não faz sentido viver Se não pra te adorar, eu estar em Deus É quando? É em todo tempo A sua minha escolha é de te pertencer, mas te esquecer e seguir Contemplar bastante de Tua lei, pelo Teu bem ser E pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Se só em Deus posso achar qualquer palavra de vida eterna Tua palavra de Deus eu escondi Entre o meu coração Pra onde? Pra onde? Pra onde? E eu vou pra onde? E ela não abre mão, o meu bem maior ia me testar E ela eu vou meditar E terei pra sempre onde não eu rio Por onde? A minha escolha é de te pertencer Sabe por quê? Que eu vou ter pertencedi por depois Eu vou desistir Não sei, não sei, não sei, não sei Sais pra te adorar, eu te amarei Obrigada, Senhor Me torna e calma pra te enganar Em teu coração Meu amor é só teu Resconde com o meu coração Olá, meu Deus contigo É meu coração Pra não perder a conta de um banheiro Me deram na alma do mal O meu rei maior que a riqueza Já eu vou acreditar E ter rei pra sempre longe do meu caminho Por onde quer que eu vá É o que eu vou cantar To fill my soul inside Amém!